Jodan, Jodan Tênis da Última moda Tá com a costa de mim Antes de já estar assim Jodan, Jodan Tênis da Última moda Tá com a corte nem Anda de jacarazim Ela tá com uma TP Me tá caro MD Você quer um SUV Eu te trago uma CB Como é bom Pesa, mas eu como isso é bom Fica à vontade, família, eu curti no sol Olha a porta, brisa, o jibre, eu dei seu tom Olha o teu botão, teu gosto tão bom Tua bolão, mas se vê na minha não O cheirão de um vídeo tá na minha mão Se os caras passaram, vou rodar na mão Mais uma vez, só 013 157 na TNT Vale buscar, botar na FB Vou me enquadrar numa DP Com a mente tomada de Itagacê O uísque, o cara, a bebida ter Essa bitch não é um AVCT Me mamar gostoso até o amanhecer Oi, oi Ela vai só de fuder Oi, oi Vem aqui pro mano Oi, oi Ela vai só de fuder Oi, oi Vem aqui pro mano Sabe que isso ia dar problema Mano, eu cheguei já roubando a cena Os mano falam, vou olhar só queda Quem vem de baixo, humildade é lema Sabe que aqui não tem esquema Bate ele eterna, você não aguenta Bate ele eterna, você não aguenta Bate ele eterna, você não aguenta Joga, joga Tênis tá louco na moda Tá com o lacote, nin Anda de jacarezinho Joga, joga Tênis tá louco na moda Tá com o lacote, nin Anda de jacarezinho Oi, oi Ela vai só de fuder Oi, oi Vem aqui pro mano Tênis tá louco na moda Tênis tá louco na moda Tênis tá louco na moda A CIDADE NO BRASIL